Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura Chame, chame lá, chame lá, chame lá, chame ladrão, chame ladrão Acorda amor, não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão, que aflição são os homens E eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame Chame, chame, chame lá, chame ladrão, chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de domingo e pode me esquecer Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção, não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame Chame lá, clame lá, chame, chame ladrão Chame ladrão, chame ladrão Não esqueça, escova o sabonete e o violão Atenção, não se esqueça, é realmente namoro Mas depois de um ano eu vindo Põe a roupa de domingo e pode me esquecer Amém.